Olha que linda, sempre de casal, é o amor né, estão se bicando, beijando. É uma maravilha, aqui no centro cirúrgico, Torreio, Maracanã, livres, soltas, saboreando as pitangas do Torreio, da Elizabeth, da Berna, de todos que queiram apreciar árvores frutíferas, os pássaros voltam. Torreio estava aqui, saboreando umas pitangas, olhou para cima e viu as maravilhosas maracanãs. Isso nos impacta, elas são bailarinas, trapezistas da floresta. Maracanã. 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 Elas estão a mais ou menos uns 4 metros acima de mim, dá o pé, dá o pé, louro, lindas, 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 lindas. Momento torreio exclusivo. Vamos desligar, deixá-las saboreando as pitangas de torreio. Daqui a pouco cai uma pitanguinha aqui embaixo. Olha lá, ela vai pegar, tá vendo? Ela vai pegar e vai dar o pinote. Pegou. Imagens exclusivas do rei. Carregadice de pitangas. Só pode ser pitanga. Se eu tô no pé de pitanga, temos que ter pitanga. Claro. Final de tarde. Elas continuam namorando em cima. Aquele abraço, Maracanã. Até já. Tchau.